BUSB, versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim, um plano misterioso. Hum, agarro o sonho e vou, eu vou procurar, sigo em frente, é meu destino, não importa o lugar, coragem que eu terei, nada pode me deter, eu vou, sem medo de nada. E eu enfrentarei, me derrotarei, todo aquilo que ficou mal, não descansarei, coragem que eu terei, nada pode me deter, eu vou, sem medo de nada, e eu enfrentarei. Vovó, a senhora tem que ficar na cama. Hum, como posso ficar na cama? Não adianta me impedir, eu estava na estrada só porque eu queria ver o espaço, mas agora tem um motivo totalmente diferente. Eu vou à Torre Pontiaguda, para quebrar esse encanto de que você está possuída. A Torre Pontiaguda está observando todos vocês há muito tempo. Ah, tudo bem, eu sou a Pink, a grande criança de Secanda. Então vá logo. Mas, vovó! Vamos. Raul, Grimm, protejam todos eles, por favor. Raul, Grimm, protejam todos eles, por favor. Raul, Grimm, protejam todos eles, por favor. Ah, a tristeza de Pink. Chique, eu quero ter uma visão maior, então por favor, voe mais alto. Dá para ver todo o caminho até Tetris. Veja só isso, você está gostando da vista, Gibak? O mundo é grande, não tem comparação com o que os humanos fazem. Mas os pequenos humanos governam o mundo. E nós, nós mudamos o mundo. Percebe como isso é majestoso? É por isso que estamos fazendo essa viagem. O Punk é bom mesmo. Fala sobre seu sonho e anima Pink ao mesmo tempo. Mais rápido, Chique. Vá para o sexto mundo, Hexa. Por que responde com o estômago? Por que está descendo? Nós estamos nos limites de Canton, Trios. Eu não sabia que o Chique estava com tanta fome. Então, vamos esperar Chique comer bastante e matar a fome. Tudo bem. Bamburo negro, que coisa estranha. Cumpre, Crequeiro. Cumpre, Crenqueiro! Bamburo! Deixe ele lá. Bambu, sai! É a Pink! Olha isso. Ele destruiu o monstro. Obrigada. Você é mesmo forte. Que gracinha. Eu que devia proteger você e não você me proteger. Pode ficar com ele se quiser. Ah, então ele é seu? Se você gostou, é seu. Nossa, ele é tão bonitinho. Você deve adorá-lo. Ele viu você e a ajudou. Pode ficar com ele. Ele te ama. Eu posso mesmo ficar com ele? Dê bambu preto pra ele. Você sabe me dizer porque é que esses bambus são pretos? É um prazer conhecer você. De agora em diante, nós dois vamos ficar juntos. Pinky! O que foi que aconteceu, Pinky? Vocês chegaram atrasados. Este bichinho destruiu o monstro. Um bichinho desse salvou uma grande criança mais que vergonha. Ah, eu conheço. Esse aí é o Pandara. Pandara? Uhum. Ele vive em Canton, em trios. É esperto e bonito. Um bichinho muito popular. O que foi, Bambi? Ele não é um amor? Ei, mas que grosseria é essa, chique? Mas o que foi que deu nele? Nada. Bambu preto. Chique reagiu ao bambu. Eu nunca vi uma coisa assim antes. Nunca vi uma coisa assim antes. Não. Tchau! Darié, não! Darié? Esse é o apelido que eu coloquei nele. Ah, nossa, que nome bonito. Eu coloco nele o nome que eu quiser. Eu já disse que não. Não se preocupe. É assim que Pandara demonstra seu grande amor. Ah, é mesmo? Eu não sabia disso. Eu acabei de conhecer esse bichinho. Que gracinha. Ah, é? A senhora acha. Mamãe, isso é um espírito? Me diga, isso aí é um espírito? Mas olha só isso. Uma grande criança e uma Pandara juntos. Ah, mas que amorzinho. Você deve ser muito forte. Que grande criança é você? De secanda. Eu só sei que o mundo é maravilhoso. Gostaria tanto de vê-lo. Não é sempre que uma grande criança vem aqui. Sim, é verdade. Isso é o que todos dizem. A gente conheceu pra ser criança. Nem dá pra acreditar. Pink está feliz de novo. E tudo isso graças ao Pandara. É, mas... Tudo bem? Ela está cuidando bem de você? Quem é esse aí? Quem é esse sujeito? Ei, você. Me responda uma coisa. Foi ele que me deu o dano, Buck. Mas o quê? Nossa, pra onde é que ele foi? Seja lá quem for. Eu sinto cheiro de perigo. Quem será ele? Eu sinto cheiro de perigo. Eu sinto cheiro de perigo. Eu sinto que é muito importante. Bucky! Acorda, depressa! Me desculpe, Bucky. E esse é jeito de acordar as pessoas? É uma emergência. Olha! Monstros e trinqueiros. Eu não acredito. Gato louco! Espera! É um monstro encrenqueiro. Mas ela era minha filhinha querida. Vai, Gibbock! Gabi! Akeza! Golpe do dragão! Gibbock, e agora? Vai de novo! Ah! A minha filhinha Pela primeira vez em toda a minha vida Eu vi o nascimento de um monstro encrenqueiro Eles são apenas monstros normais que se tornaram violentos Ei você, como pode ter coragem de fazer isso? Sinto muito Eu sei como se sente, mas... Você não sabe de nada Ou matávamos eles, ou eles nos matariam Tudo bem, mas não aconteceu nada até agora Por que todos os bichinhos se tornaram monstros de repente? Podem me responder Não Parece que vocês trouxeram problemas para cá O que houve? O que foi, Dari? Esse bicho Ele trouxe os problemas Como é que é? Me devolve ele Esse bicho mordeu os monstros filhotes E depois todos se tornaram monstros encrenqueiros Por que será que isso foi acontecer? Será que é só coincidência? É verdade Ele mordeu meu filho Ele também mordeu meu bichinho É, mas o meu cachorro ele não mordeu Todos eles se tornam monstros se a Pandara morder eles Não é nada disso Este bichinho me salvou de um monstro encrenqueiro Não podem tratá-lo como um criminoso sem prova Aqui está a prova Essa é a comida do Pandara Isso não é bambu comum Já que os espíritos e Shiki nem chegaram perto Isso é ruim, Pink Isso é só suposição É bem possível Então por que a Pandara não se transformou em um monstro encrenqueiro? Também É isso que queremos descobrir Vamos Não dê ordem pra mim Espera, Pink Se você entende como eles se sentem Devia entender nossa suspeita também Nós estamos em trios, Pink E podemos pedir ajuda ao mestre Funen Pense bem nisso Não Kai, ela não vai te ouvir Bucky Destruir monstros não é o único trabalho de uma grande criança Este bichinho me salvou Ele é um bom garoto Vocês não entendem? Então por que você é uma grande criança? Precisamos saber mais sobre o bambu preto Veja isso Você ainda insiste que o Pandara não tem nada a ver com isso? Darien Vou deixar ele partir Fiquem calmos, por favor Cuide deles, Kai Deixa comigo Não pode ser verdade, não pode Darien É verdade que não é culpa sua Você é bonzinho e só quis me proteger Calma, eu vou proteger você Pode ser verdade O que foi? O veneno do despertar é como o meu Despertar? Pink Você de novo? Me diga, o que é que você está tramando? O que fez com o Pandara? Eu quero saber Darien Lá está ele Vá para trás O que foi? O que aconteceu? É o bambu preto, exatamente como pensamos Pandara foi possuído por alguma coisa Quando comeu aquele bambu Eu sabia Possuído pelo que? Pelo veneno do despertar Veneno do despertar? Nós não podemos deixar isso assim Os monstros estão se transformando em Pandaras Pobre animalzinho Pobre animalzinho Não tem culpa nenhuma disso Sai todo mundo daqui, depressa Vamos lá, Buddy É com a gente Espere Deixe ela sozinha Se tirar a energia do bambu preto Eu queimo tudo Bomba especial milagrosa da Bela Pink Vai embora, Darcy Vamos queimar toda a floresta negra Jibak, Baxan Vão lá Obre o Dragão É ele Por que? Isso também é uma maldição da Torre Ponte Aguda O que aconteceu com o mundo? Nós vamos até a Torre Ponte Aguda E vamos descobrir o que aconteceu Torre Ponte Aguda Sinto muito Sinto muito Sinto muito Eu não consegui salvar você Ah, Pink Eu estou bem Não precisa segurar, Pink Pode chorar se quiser Eu não tenho tempo pra isso Se é assim que os monstros encrenqueiros nascem Deve haver muitos outros aí pelo mundo Além dessas Pessoas aqui que estão chorando com pesar E raiva Por isso vou à Torre Ponte Aguda Veneno do Despertar Foi isso que ele me disse, Buck Mas, afinal de contas Quem será que ele é? E o que é que ele tem a ver com esses monstros encrenqueiros? Bom, pelo menos sabemos que ele não está do nosso lado Já não sei se eu vou Ser a mesma depois Que abraça você Me sinto envergonhada diante do seu carinho Você olha pra mim Eu olho só pra você As horas do jardim também já sabem Eu me calo e caio No mundo mesmo Só quero provar teu amor Não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar Não vai Não vou olhar pra trás O que eu sinto por você é bom demais Não vou Não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar Não vai Não vou olhar pra trás O que eu sinto por você é bom demais A CIDADE NO BRASIL